Eu sou o doutor Paulo Roberto Prats, sou natural de Arroes dos Ratos, o município que a riqueza maior era o Carvão. Lá eu fiz o curso primário, completei a minha formação no ginásio São Jerônimo e quando eu olho para trás, eu me dou conta que para responder a minha profissão, eu fui muito feliz, eu nunca tive dúvidas de que eu queria ser médico e nunca tive dúvidas de que dentro da medicina eu queria fazer a especialidade cirúrgica. Eu tinha um amigo lá na minha terra que era muito interessante, ele era um pouco mais velho do que eu, mas ele tinha um soco que a gente escutava no peito dele e ele gostava de mostrar que quando ele corria, esse soco se tornava mais intenso. E ele sabia, pelo médico da cidade, que ele tinha um problema no coração. Em 1954, 55, saiu uma notícia no jornal que nós recebíamos que tinha feito a primeira cirurgia de correção de uma patologia cardíaca, que foi uma troca de válvula. E ele, muito contente, veio mostrar para mim que já se podia fazer cirurgia no coração e que ele teria a chance de sobreviver com essa cirurgia. Dentro daquela minha ingenuidade naquele tempo, eu sim pensei que um dia eu ia fazer cirurgia cardíaca. Não existia cirurgia cardíaca naquele tempo, nem no Brasil e muito menos aqui no Rio Grande do Sul. Eu fiz o meu curso de medicina e direcionado para a especialidade cirúrgica. Enquanto eu estava na faculdade, se iniciou a cirurgia cardíaca aqui em Porto Alegre, lá no departamento de cirurgia da Universidade e da Faculdade de Medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Durante a faculdade de medicina, eu passei em 1962 no vestibular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu fiquei sabendo que já se fazia cirurgia cardíaca lá no departamento de cirurgia, como estudante de medicina. E eu ia lá assistir as cirurgias do Dr. Cid Nogueira, que foi o iniciador da cirurgia cardíaca aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu fiquei simplesmente apaixonado pela cirurgia, cirurgia, porque eu ficava assistindo a cirurgia num auditório que tinha no departamento de cirurgia. Quando eu me formei, no último ano, eu era auxiliar de cirurgia no Hospital do Cristo Redentor. Fiz o meu estágio optativo lá e fui contratado para ser auxiliar de cirurgia. E um dia faltou auxiliar para o Dr. Cid Nogueira e ele me convidou se eu podia auxiliar ele. Aí eu fiquei auxiliando o Dr. Cid Nogueira na cirurgia cardíaca. Aí a cirurgia cardíaca parou em Porto Alegre, porque o Dr. Cid foi embora para o Rio. E eu fiz, então, entrei para a residência em cirurgia geral. Quando eu terminei a cirurgia geral, tinha dois anos lá no departamento, tinha se iniciado a cirurgia cardíaca aqui no Instituto de Cardiologia. Então eu me inscrevi e eu fui o primeiro residente em cirurgia cardíaca do Instituto de Cardiologia da Fundação Universitária de Cardiologia aqui em Porto Alegre. Aí eu fiquei trabalhando em cirurgia cardíaca e fiz o exame para ir para os Estados Unidos. Aí, em 1972, eu fui para o Texas-Lazardo, na cidade de Houston, no Texas. Fiquei um ano na cidade de Houston, trabalhando com quem era, naquele tempo se fazia, era o fellow em cirurgia cardíaca, que era o Dr. Denton Cooley, que era um dos maiores cirurgiões cardiovasculares do mundo. E, então, fiquei, depois fui para Los Angeles, onde fiquei com outro pioneiro da cirurgia cardíaca, o Dr. Gennon Kei, um cirurgião que trouxe um progresso muito grande para a cirurgia cardíaca, em matéria de válvulas cardíacas, e do aparelho de circulação extra-corpórea. Aí eu vim para Porto Alegre, eu continuei o meu trabalho, já trabalhando como cirurgião cardiovascular aqui no Instituto, na equipe do doutor, do professor Edwin Nezal. O professor Edwin Nezal, que também é membro da Academia Sub-Vivendense de Medicina, foi um pioneiro das práticas cardíacas, da cirurgia de crianças, ele sempre foi um batalhador na sala. E foi graças a ele que eu me tornei membro da Academia Sub-Vivendense de Medicina. Ele me apresentou como postulante ao cargo de posição de membro da Academia Sub-Vivendense de Medicina. Eu fui eleito e passei a frequentar a Academia Sub-Vivendense de Medicina e com muito orgulho, porque eu nunca, dentro das minhas aspirações, eu nunca tinha pensado que eu seria membro da Academia Sub-Vivendense de Medicina. Na Academia Sub-Vivendense de Medicina, eu ocupei já o cargo de secretário e na gestão do Dr. Gilberto Schwarzman, eu fui escolhido por ele como orador da sua gestão.